Olá galera, estou de volta novamente e hoje vou mostrar para vocês aí como deixar o seu GTA mais real, beleza? Muita gente está reclamando de um vídeo de um maluquinho que fez aí no YouTube, beleza? Está falando que está dando erro. Eu fiz, consegui fazer e funcionou normalmente e eu vou estar passando para vocês agora, beleza? Primeiramente, vocês vão precisar deste programinha aqui, Alces IMG Editor, Alces IMG Editor, beleza? Eu vou deixar o download na descrição do vídeo e o download do mod, beleza? Primeiramente, vocês vão abrir o editor que é o Alces IMG Editor, abri ele, aqui pessoal, vocês vão começar aqui, vocês vão na pastinha aqui, nesta pastinha azul, Open, certo pessoal? Vocês vão em Open e vão aqui. Provavelmente, o de vocês fica em descolocar o C, o meu está em descolocar o D, ok? Descolocar o D, arquivos de programa, GTA San Andreas, aqui ó, está na pasta do jogo, beleza? Vocês vão abrir aqui, Models, aqui, no Windows XP fica GTA 3.img, no Windows 7 fica GTA 3 só, ok pessoal? Vocês vão clicar e vão abrir. Pronto, aqui pessoal, vocês vão clicar aqui ó, import, setinha para baixo, ok? Aí, vocês vão mudar para cá, ok? Vocês vão lá na área de trabalho, provavelmente, se não estiverem salvados, a pasta do download do mod, ok? Abre, e vocês vão aqui ó, GTA 3.img. Aqui, com certeza vocês vão conseguir copiar tudo, realmente, ok? Um por um. Fica aqui e dá um Ctrl A, ok? Fica aqui em abrir. Feito isso, vocês vão aqui de novo na pasta Open. De novo na pasta Open. Não, perdão pessoal. Aqui vocês vão import de novo. Vamos lá na pasta do mod. Ok? E aqui ó. Novo asfalto, substitutou pelo alce. Ok? Abre aí. Dá um Ctrl A. E... Clique em Save. Ok? Agora de novo. Aqui pessoal. Open. Vocês vão em Open. Agora vocês vão clicar aqui em Play. No Windows XP fica Player.img. No Windows XP fica Player.img. No Windows 7 só fica Player, ok? Dá um Ctrl A. E depois é só clicar em Save, ok? Pronto. A parte do alce. Você pode fechar o alce. Não vamos usar mais, ok? Agora pessoal. Agora pessoal. Vocês vão. No meu computador. Para vocês colocar o principal que está a pasta do seu game. Me dá um disco calde. Aqui os programas de testa Andres, ok? Ok? Aqui. Anin. Ok? Anin. Abre. Você vai abrir. Anin. Vem aqui na pasta do molde. Abre também. Copia. E cola aqui. Apenas para substituir, ok? Vocês substituem pessoal. Pronto. Aqui. Agora vocês vão em Data. Ok? Data. Então Ctrl A. Copia. Cola. Vou pedir para substituir. Mesma coisa. Substituir pessoal. Só não substituir quando eu não falar para substituir, ok? E depois vocês vão vir aqui ó. Models. Copia. Vai lá na pasta do game. Abre a pasta Models. Cola aqui. Copiar e substituir. Mesma coisa pessoal. Pode substituir tudo. Ok? Agora. Vocês vão selecionar as seguintes DLLs, ok? D3D9.DLLs. Segura só o Ctrl só, pessoal. E vai selecionando, dando um clique em cima, uma por uma, ok? D3DX9.D3DX9.$33.DLL. D3DX9.$34.DLL. D3DX9.$34.DLL. s e ok e essa aqui é um golpe rocket beleza ponto dll copiou isto vocês vão lá na pasta do game sair na porta mó deus e cola aqui ok pessoal copiar e substituir pronto seu modo está seu modo está instalado pessoal pode ter certeza que funciona só abrir seu gta aí que vai ver a diferença ok pessoal é um modo muito bom eu testei a realidade é plena pessoal muito bom então espero que vocês tenham gostado pessoal qualquer coisa vocês podem criticar na descrição do vídeo se gostarem apertem em gostei beleza ajuda ele é uma força para o canal e pessoal qualquer coisa sugestões aí que vocês queiram saber para o quanto até está fazendo novas vídeo aula para vocês ok até mais até a próxima pessoal